E a equipe do Brusque se garantiu matematicamente na Série B do Campeonato Brasileiro 2024, Brusque que joga a Série C e já conseguiu seu acesso. O Brusque venceu nessa quarta rodada da segunda fase a equipe do Operário de Ponta Grossa do Paraná por 2 tempos a 1, resultado esse que veio de virada dentro do estádio Germano Kruger que fica em Ponta Grossa e com isso a equipe não pode ser mais alcançada por nenhuma das equipes no grupo, garantindo assim o seu acesso matematicamente para a Série B. Lembrando que na Série C em sua segunda fase temos dois grupos com quatro equipes e aí as equipes jogam entre si em jogos de ida e volta em um total de seis rodadas e o primeiro lugar garante o acesso para a Série B 2024 e também vaga na final do Campeonato Brasileiro da Série C 2023, essa vaga já é do Brusque matematicamente, já é o segundo lugar consegue aí o seu acesso mas não vai jogar a última fase da Série C. O Brusque tem 12 pontos contra quatro de São Bernardo, São José e três de Operário, isso no grupo B, nenhuma das equipes pode alcançar o Brusque e ele matematicamente já tem sua vaga na final e também já tem a sua vaga na Série B 2024. No outro grupo, o grupo C, o Paissandu está muito próximo de conseguir o seu acesso, tem 10 pontos contra seis Amazonas, quatro do Volta Redondo e três do Botafogo da Paraíba. Um empate do Paissandu na próxima rodada já o garante na próxima fase ou então apenas tropeço ou de Amazonas ou da equipe do Volta Redonda já também garante o papão da Curuzu na Série B. O Brusque já está matematicamente na Série B e também na final da Série C, a gente deixa aquele parabéns para a equipe Quadricolor de Santa Catarina que na primeira fase, onde tínhamos 20 equipes jogando entre si em jogos apenas de ida, onde passavam 8, o Brusque foi quarto lugar com 31 pontos. Em 19 jogos teve 9 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Comemora o torcedor do Quadricolor, a equipe do Brusque está matematicamente garantido no Campeonato Brasileiro da Série B 2024. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!